Opa, e aí, tudo bom? Eu sou o Level Up, vou apresentar um pouquinho da casa do Corinthians pra vocês, aí. E a gente tá chegando aqui, ó. Tá aqui o Cero Alzeira. E aí, Cero? Tranquilo? E aí, meu parceiro? Aí, tá aqui o líder do Corinthians, Fernando. E aí, fixa? E aí, claro. E aqui é a sala do Corinthians. E aqui a gente assiste anime, assiste um ciúminho, dá aquela gargalhada, porque tem que ter uma conversa, assistir um filme com os amigos, é bom, né? Aqui a gente dá uma brincada de dardo. Tem muita gente que é um pouquinho cega, aí pega e... aí joga aqui, joga aqui, entendeu? Tá tudo furado, então você já viu que não é tão bom assim mesmo, não. E aí, aqui é a parte onde a gente pula na piscina, tem ali o local do churrascaria pra fazer aquele churrasco, fazer aquela resenha, chamar o pessoal. A gente usa a piscina de vez em quando, né? Direto, todo dia, porque quem não tem piscina, fala, ah, mano, quero pôr na piscina, quero ir na praia, quero aquilo. Aí, quando tem, fica na chatice, né? Eu acredito que é sempre assim com todo mundo, né? E o churrascão é umas duas vezes na semana, três vezes, por aí. O churrasco tem que aproveitar mesmo, tem que comer caro. É, a gente mora aqui tem dois meses, dois meses e meio, mais ou menos. Mas a nossa convivência já tá muito boa, tá todo mundo junto, todo mundo se gosta aqui. É uma amizade verdadeira mesmo, então é satisfatório morar junto com eles, tá ligado? E jogar junto com eles também é muito bom. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na cozinha, pra vocês verem como é que é, hein? Aqui é a cozinha. Perguntaram pra mim quem que arruma a louça aqui depois de bagunçar tudo. É, a gente tem um empregado, o nome dela é Andréa, ela trabalha aqui pra gente. Porque se depender dos meninos, vai tá tudo sujo aqui, só as montanhas, só tudo cheio de comida, fedendo. E os moleque é tudo bagunceiro, sabe? E aqui é o local onde a gente costuma comer, não é sempre, todo dia, que a gente vai vir pra cá, na mesa e tal, pra comer. Porque geralmente pega comida, vai no quarto. Aqui a gente costuma fazer um bocado de coisa. É, come, é, pega roupa, deixa aí. É, roupa limpa no caso, pra poder guardar depois. É, aqui a gente guarda bebida. Molecada, eu sou o Serol, eu tô aqui na casa do Corinthians. E a gente vai fazer a apresentação dos quartos da molecada. E foi aquela regalação de olho, pessoal, meu Deus do céu, porque é garrafa de refrigerante, é biscoito jogado no chão. É aquela zona de quarto de homem. Então vem conhecer o quarto da molecada aqui, vai ficar top. Primeiro quarto aqui é o do Japa, já pra começar aqui, ó. Ó, deixou arrumadinho. Ele, como a gente tá no final do ano, alguns jogadores preferiam ir pra suas casas, né, pra poder visitar a família e tal. Esse aqui é o quarto do Japa, tá arrumadinho, tá bonitinho. Agora a gente vai pro quarto do Level Up aqui, vamos ver o quarto do Level Up como é que tá. Vamos ver aqui. Ó, já botou uma plaquinha aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conhecer aqui o quarto do Level Up. E aí, meu parceiro? Fala, tu. Beleza? Conhecer aí, ó, pessoal, conhecer seu quarto aqui, aonde vive, o que dormem, como comem e por aí vai. É, tá no esquema. Então, Level Up, aqui tá o seu cantinho de stream. Você também, além de ser jogador e streamer, conta um pouquinho pra gente aí sobre como é passar 90% do seu dia sentado nessa cadeira. Rapaz, é um local onde a gente trabalha muito, né. Fazer live não é brincadeira, é uma coisa que é muito cansativa. Mas você tem que fazer stream com amor. Você tem que gostar do que você faz. Porque se você não gostar do que você faz, você vai fazer mal feito, você não vai se dedicar pra poder se destacar nesse meio. Porque, além de ser jogador, streamer é vida também, entendeu? Então, é, dois trabalhos que, se você não souber conciliar, você chega no final do dia morto de cansaço, porque ser jogador profissional e streamer é bem cansadinho. Tanto eu quanto ele, eu tenho um ano de streamer, ele tem um ano e meio. E nós mudamos de vida, a gente tá aqui. Vocês estarem gravando A Casa do Corinthians, é uma realidade disso. É uma forma de vocês enxergarem o quanto muda a nossa vida, porque cada um veio de um estado. Ninguém daqui se conheceu, assim, de infância. A gente acabou se conhecendo, cada um no local, através do Free Fire. E viramos amigos, estamos aí todo dia juntos. Convivência agora e a nova família, né. Agora o quarto do fixo aqui, ó. Vamos ver. Número 4. Ê, tá aí? Ó, ó, tá aqui o fixo aqui. E aí, meu parceiro, fala tu. É, aqui, ó. O pessoal veio conhecer teu quarto aqui, ó. Tá estudando aqui a IC. Esse aqui é o cara que dá a call do time. Aquele cara que vai organizar, que é safe boa, ruim, que é pra poder melhorar o posicionamento do time. Tá aí, ó. Tá aqui o cara dedicado, empenhado. Já começa aqui que ele ganhou isso aqui na Pro League, na Pro League passada que teve. Fala tu, fixa. A primeira Pro League eu participei. A primeira, né. E a segunda já veio aqui, já logo, ó. É a terceira. E essa aqui? Essa aqui é na terceira. Tem a coroinha aqui também, ó. Que a gente já vai quebrar tudo aqui, porque eu quebro tudo. Ó. E o orgulho? Tem orgulho disso aqui? Conta pra gente um pouco aí sobre o que é ter isso aqui em mãos. O que que toma aí? Segura aí e conta pra gente. Claro que eu tenho orgulho, né. Batalei bastante pra conseguir não só isso, mas sim também a vitória da Pro League. Também trazer logo o Mundial junto. Enquanto que já vinha participando, já participei de todas as Pro League já. E sempre quando o meu time não se dava bem nas finais, eu ficava de cabeça abaixo, ficava... Não me arrependia, por conta que não era só eu, tinha que ser o desempenho de todo mundo. Aí com isso eu vim e pensava mais que comecei a treinar. Fiz o segundo time aí pra segunda Pro League. Aí já da segunda Pro League, nós destacamos mais que é o terceiro lugar. Sendo assim, aí entrou o Corinthians e, mano, eu falei, agora tem que ser campeão da Pro League Mundial, vamos por tudo. Porque se Deus quiser vai dar certo e tem o orgulho máximo da coroa. Também não foi só mérito meu, também do meu time. Enquanto se não fosse eles, eu também não recebia. E só tenho que agradecer a cada um que participou comigo dessa caminhada. Agora o quarto número 5 aqui, o quarto do Pires. Vamos lá no Pires. E aí, aqui tá o treinador. Tá o dono do time aqui, o cara responsável por todo o projeto. E aqui é o Pires. E aí? Fala, tu. Só veio conhecer o quarto aqui. Tá jogando? Pô, tô vendo a nova atualização aí, mano. Tá doido pra caramba. Mas a atualização já é nova, isso aí é... Então tá aí, o quarto do mulher aqui. Tá aí o fino do fino também, nunca vi tão organizado. Cara, essa molecada aí tá decepcionando a gente. Eu quero ver bagunça aqui, eu quero ver bagunça. Bem, levanta. Conta pra gente aqui a história aqui. Por que que só o seu quarto tem esses quadros aí da sua família? Galera, infelizmente, tipo assim, eu perdi meus pais, vai fazer três anos que eu perdi meus pais. Então onde eu vou, sempre, não tem como. Tem que levar os retratos, tem roupa, tem blusa também com a estampa deles também. Porque, querendo ou não, meu pai e minha mãe nunca... Tipo assim, eu jogava outros jogos e eles sempre reclamavam. Então, um dos motivos de eu querer estar aqui também foi pra provar pra eles que o jogo também é capaz de mudar a vida de qualquer um, entendeu? Então jamais eu vou deixar eles de lado. Nunca vou esquecer deles. Esse aqui é o quarto do Fernando, número 6 aqui, que é o quarto do organizador do time, né? O cara que criou tudo e foi o responsável pela criação do Corinthians, que teve toda a ideia. Tá aí, arrumadinho também. Dá até pra criar algum bichinho aqui, ó. Ar livre, sombrinha, água fresca e é nóis. Agora viemos aqui pro último quarto, que é um quarto um pouco mais isolado. Ele fica na parte bem de trás da casa, que é o quarto do chefe, que é o Luciano, que é o treinador do time. O cara que vai ali estruturar, que vai dar esporro, que vai falar que tá bom, que tá ruim, que tá certo e errado. E aí tá o quarto dele. Tem o bichinho dele aí, que é o nosso mascote. E coisa linda. Vocês sabem que o cara que foi jogando o dia inteiro tem muita fome. Não sei se conseguiu reparar, mas tem muito passatempo na casa. Olha que só que é o estoque, ó. Patrocina nóis, hein? Porque os caras tão regaçando só no biscoitinho aqui, mano. Vocês sabem que o time é do Corinthians, né? Não podia faltar. Todos nós recebemos uma mantazinha e também é um travesseirinho. Demoramos a descobrir que esse travesseiro aqui, na verdade, na verdade, vira outra manta aí, ó. Que é pro cara tá com aquele frio e tal. Montar é impossível, novamente. Só quem construiu, mas a gente pelo menos abre aqui e... Né? Dá pra usar, dá pra usar. E aí, família? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Se vocês querem acompanhar mais aí, gostaram do conteúdo da nossa GH, aqui dos participantes do time também, acompanha aí no vs.com.br. E vai por isso. Eita, faz o C, hein? Tamo junto.